Ele fora d'água assim, né? Cara... Que ferrada é um monte, velho. Olha aí, cara, o tamanho! Acesse o pessoal na área, tudo bem com vocês? Aí, tá eu e o Tio Beto aí, ó. Fala aí, galera. O pescador, esse é pescador, hein? Vou pegar uns grandes. Aí, galera, descemos aqui agora no canal. Tamo ali pra alto mar. E aí, Tio Beto? Que peixe que é? Que você acha que vou pegar hoje? Cara, a intenção é roubá-lo, o redfish, que é a corvina com pinta a truta da água salgada talvez algum xarel vamos ver aí a expectativa está grande mas com certeza a gente vai achar alguma coisa é isso aí, vamos que vamos aí galera, vamos que vamos a próxima aí, começamos o preparativo aqui o tio Beto já deu uma moral aqui porque é a primeira vez que estou vindo aqui pescar com ele não sei como que pesca aqui então vamos dar uma olhada aí como que uma vez duas vezes três vezes só isso encontrar esse ritmo pode fazer mais rápido mas como a maré está cheia eu aconselho a deixar bater uma ou duas vezes e deixar ela dar uma afundada fechou, vamos lá pô, sacanagem ó, pegou bateu ae, tio Beto vou tentar não perder ele porque ele deu um salto deu um salto um triplo mortal pô, tá polícia ae galera é roubar ou o tio Beto? roubar roubar eu roubar no flecha qual que é roubar no flecha? roubar no flecha tem um chamado peba chamado de flecha aqui nos Estados Unidos é chamado de snook, né? como o snook é uma filha vou mostrar você para a comida uuuh ooooh esse aí quem sabe sabe quem sabe faz o rio olha que lindo peixe que animal lindo divertido demais show de bola e a isca é ela zarinha zigue zara do Nelson Nakamura ah, essa é do Nelson Nakamura? é, é um bonezinho bravo também vixi essa aqui é mortal olha aí galera um baninho bonito saudável lindo peixe show passou a altura aí ah, que legal aí o interessante deles é esse aqui quando você coloca na água ele chupa seu dedo é verdade, né? ele fica aqui chupando o dedo até você sacode, ó isso ele é uuuh show de Beto vamos lá pegar mais, hein? hahaha vamos lá nada subiu atrás mas voltou ó, isso aí pegou ah, pra pegar, aham eu acho que é um right fish é nessa você lá porque ele gostou do sul aham aham aí pegou aham aham joga lá, joga lá 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 pegou pegou bateu, velho uuuh eu senti aqui nalinha aqui eu senti eu vi que ele bateu aham pegou é um cradião na água, né? aham pegou ah, pegou huuuh pegou aaaaaaaah hahaha hahaha aeee aaaaah escapou Ai, não é aí não, porra, que é isso meu faixa marrom, ai toma, ah, faixa marrom rapaz, não caro, oi, ele pegou minha linha, ele pegou minha linha, o cara, não, agora quem pegou foi eu, você? olha aí o que os caras fazem, não vai vir mais não, vai ficar só lavando o papai vai para você que estava ali viu faixa branca aí dando a dica para faixa marrom viu ensinando os mais velhos a pescar agarrou na linha do cara olha ai o cara não pescar não pesca não mas é peão boiadeiro alaçou ou roubarra aqui ali e a valida e reclamando nada imagina e receita Catfish? Catfish? Catfish, é. Será que eu pego aqui também? É. Pega muito. Nossa, ele tá bonitão, hein, cara? Esse aqui tinha uns dezoito. Calma, calma, calma. Coloca de barriga pra cima. Aham. Falei que tinha dezoito, tá dizendo? Dezoito, cara. Bonitão, hein, pô? Quando roubá-lo, quando a temporada tá aberta, tem que ser entre 27 e 33 polegadas. 27 e 33. Calma, calma, calma. Só te mostrar pra câmera aqui, cara. Abre o bocão aí. Ó. Naquela passada aqui, ó. Uma hora só pra passar na frente da câmera, né, Tibeto? Hehehehe. Show. Fala. Vamos lá. Vamos pra aquela chupada de vidro. Hehehehe. Aí, ó. Ah, que chupou já era, ó. Vai morder de novo, cara? Hehehehe. Pô, Tibeto. Vamos lá. Bye. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.